O que é isso? O que é o penalti? O que é o Recarte marca Amoelos? Como é que se... Quem é este jogador? É? É o Carlos Almeida Do Amoelos a marcar uns 0 aos 5 minutos Eu acho que sim, eu acho que sim. Temos que atacar, não é defender? Temos que atacar. Mas ainda é sempre, ainda é sempre. Ah pá, só desce. Não pô caralho pá. Não pô caralho pá. Nem pode ir perto. Não é preciso estar, né Daniel? Que foda-se. Aos 19 minutos, 2-0. Marcou outra vez o mesmo. De novo Carlos Almeida. É bizarro. Está bem, está bem. Rocha! Vamos! 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 Rocha! Vamos! Já estava na hora pá. Rocha! 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 Vamos! 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 Não é nada! Não é nada! se lá estava outro a fazer não, não se o Fruta tivesse avançado a acompanhar o Beza estava lá perto da bola ganhava este ressalto o Rui era a ponta de antes o David a reduzir o impacto dois igual no cair do pano da primeira parte é isso cada vez que sube que o Fruta sobe saímos para o intervalo com um impacto a duas bolas 17 horas e uma hora ainda agora foram chamados a atenção acerca daquele gajo e conseguem não deixar outra vez andar fogo não, é o que eu digo estão a brincar muito de fogo e depois eles estão na banheira pois é, está lá o gajo sozinho já não é a primeira vez que ele passa sozinho eles esquecem-se este foi indefensável este foi indefensável bem Júlio 7 minutos da segunda parte Júlio marcar 3-2 roda a bola roda a bola eu digo sempre o canto é para marcar por cima da baliza saia com o saído esse é que o canto é um jogo coletivo e aí o canto é um jogo coletivo Eu sei Pedro Bira, Dago! Eu sei Pedro Bira, Dago! Marca Rocha! Marca Rocha! Marca Rocha! Encosta, encosta, encosta. É empurrado, mas... É empurrado, mas... Outra vez. É a defesa, pá, porra, se não te mexes não tens lugar na equipa, pá, anda. O que é isto, caralho? Não me vale acontecer outra vez. Temos um azar.